Eu te espero que você me carregue Você ia sair? Tu não vai começar a andar desse jeito, hein? Pintado assim, que nem uma vadia. Todo mundo usa maquiagem, Mariana. Todo mundo usa maquiagem, mas você não usa maquiagem. Você é muito mais bonita assim. É, vai ver que é por isso que ninguém me olha. Quem que você quer que te olhe? Ninguém, Mariana. Eu falei pra falar. É que, Tonia, você não combina com isso, entendeu? Você... Não tem nada a ver com você. Você é um intelectual. Sempre foi. Eu não sei, eu sei. Eu tava brincando, já falei. Não esquece de pagar a conta do meu telefone que vence hoje? Voltei pra isso? Não vai esquecer, não. Não esqueço de nada, né? Raul? Alô, Murilo? É Ivone. Eu fiquei pensando se a gente não podia marcar de tomar aquele vinho que ficou pendente. Quando é que você pode? Girar. Pode. Ela tá namorando com o Murilo. Sei lá. Eu não vou com essa mulher, Júlia. Ai, Odina, você também quando pega a birra com uma pessoa, cruza de crepe, sai da frente. A Ivone é um amor de pessoa. Pra vocês. Porque ela te tratou mal. Te fez alguma coisa. Não, mas eu não sei. Deve ser coisa de santo mesmo. O meu não cruza com o dela. Tchau, filho. Vai dar trabalho. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. A Silvia? Como é que tá? Tudo bem. Em casa, tudo bem. E você? Tá de visita, espero. Que bom, Raul. Porque eu não vou aceitar nenhuma auditoria aqui na empresa, Gabi. Se foi pra isso que o Ramiro convocou você. Raul, vocês são irmãos e são sócios. Vocês entendem? Quantas más mortes o crime fará? Amor, tá tudo pronto. Já entreguei o apartamento, deixei o emprego, me desfiz dos móveis. Malas prontas. É. Você tá triste? Amor, o que que foi? Não. Nada, não. Tô com alguns probleminhas aqui. Mas não vamos falar disso agora. Quando é que ele vem? Pergunta quando é que ele vem. Cê tá escutando aqui, Ara? Tô, tô ouvindo, sim. Eu vou... Bom, te ligo mais tarde pra te dizer ao certo. Ok? Eu não aguento mais esperar. Ara, em menos de uma semana eu estou aí. Hum? Prometo. Jura! Que arco! Tieto! Tieto! Eu tomei a minha decisão, Bonita. Como é o seu alimento, mamãe? Você decidiu por tosse. Filho. Mas eu vou ao Brasil para falar com ela. Não se pode dar uma notícia dessas por mail nem por celular. Eu vou ao Brasil.